Olá a todos, eu sou o Vítor Esteves. Aceitei o convite para participar no festival de chocolate, que está a decorrer em óbitos. Eu vou estar presente no dia 24, a partir das 18 horas, e vou apresentar uma receita com composição de alguns alimentos não muito prováveis, ou seja, com base, claro, que vou ter o chocolate, é o rei da festa, e vou utilizar um chocolate, não um chocolate qualquer, vou utilizar um chocolate com 75% de cacau, que seja o mais puro possível, que não tenha na sua composição nem leite, nem açúcar, para não ir depois interferir nos aromas e nos sabores que eu quero transmitir a esse mesmo prato. Vou fazer um molho de chocolate, em que lhe vou transmitir alguma frescura e algum picante QB, que é dado pela malagueta. a frescura será dada pelos coentros. Vou também utilizar neste molho um cariúle, neste caso, não vai ser um cariúle muito forte, porque vai ser para usar no chocolate. Além deste molho, que vocês já estão um pouco curiosos com o que é que vai ser, vamos utilizar também mais dois ingredientes, que vai ser o pistacho e vai ser as tâmaras, em que vão transferir e vão transmitir ao prato um aspecto mais crocante e um aspecto suculento e doce. Espero por vocês, então, no dia 24, em óbitos, às 18 horas. Lá estarei, faço um desafio, tentem adivinhar o que é que eu vou trazer ao festival e irão ter a oportunidade de gostar na altura. Muito obrigado a todos.